Olá, meu nome é Renato Marafon, eu sou editor-chefe do Cinepop e hoje eu vim fazer a crítica pra você da nova série Fenômeno da Netflix 13 Reasons Why baseada no livro escrito pelo Jay Asher em 2007 que agora se transformou em um fenômeno mundial porque a Netflix e a cantora Selena Gomez quiseram adaptar em forma de uma minissérie de 13 episódios e como você pode imaginar, dá pra ver que se tornou um fenômeno todo mundo na timeline do Facebook tem compartilhado sobre a série então eu decidi assistir pra vir aqui comentar pra vocês antes de falar sobre a série, eu tenho um relato meu porque eu sofri muito bullying quando eu era criança e eu queria compartilhar com você porque várias pessoas sofreram desse mesmo problema e algumas ainda sofrem então é legal você ouvir o relato de uma outra pessoa que passou por isso e conseguiu superar já que tem gente que infelizmente como a protagonista dessa série não consegue eu tive uma infância bastante complicada meu pai faleceu antes mesmo de eu nascer minha mãe estava grávida de 3 meses e ela tinha 15 anos então eu cresci criado por mulheres e além disso eu tinha obesidade mórbida quando eu tinha 15 anos eu pesava 100 quilos com 1,50m e é claro que quando eu cheguei na escola na quinta série eu sofri muito bullying isso foi há 20 anos atrás então na época a palavra bullying não existia era muito mais complicado eu acho que era muito pior do que hoje porque quando você ia na diretoria reclamar com os professores eles sempre faziam uma pergunta que era pior ainda que o bullying mas o que você está fazendo para eles fazerem isso com você é uma pergunta horrível que destrói você um profissional que deveria te ajudar na verdade está piorando toda a situação então aos 15 anos eu sofri bullying porque eu era acima do peso me chamavam de gay várias outras brincadeiras e na época como bullying não era uma palavra conhecida não era um termo usado isso não era tão debatido então na escola ninguém ajudava os professores que eram para auxiliar entravam na brincadeira deixavam os alunos tirarem sarro de você se eles se comportassem durante a aula coordenador de curso também não ajudava e foi uma fase muito difícil e quando eu tinha 17 anos eu achei que não tinha mais saída que aquele era o fundo do poço eu imaginava que o meu mundo ia ser sempre aquele que eu sempre iria ser motivo de chacota e eu não tinha mais força e foi a primeira e única vez que eu cogitei o suicídio porque é a única saída no momento que você se vê no fundo do poço nada pode te ajudar você tem medo de chegar em casa contar para a família e eles verem que você é uma pessoa normal que é como você se sente quando você está sofrendo bullying e foi uma fase muito difícil eu confesso para vocês foi uma época que eu já tinha o Cinepop eu tinha começado e o Cinepop era uma fuga para mim eu assistia em média de três filmes por dia porque era como eu fugia daquele mundo eu vivia outras experiências outros mundos então é um momento escuro da sua vida que ou você tem duas saídas apenas ou você consegue superar aquilo e fala para você mesmo que existe um mundo muito maior lá fora e que aquilo vai passar e isso te deixa mais forte foi como eu criei o Cinepop como o Cinepop cresceu foi quando eu comecei a minha empresa então por fim apesar de deixar a cicatriz para sempre é uma maneira que você se torna mais forte com aquelas pessoas que você sabe que você não vai fazer aquilo com alguém e que você vai julgar quem maltratar a outra pessoa e você vai tentar ao seu melhor ser fiel aos seus sentimentos e aos sentimentos de outras pessoas para que isso não aconteça com mais ninguém ou a outra solução é você realmente não ver saída para aquilo e você fazer o que a protagonista da série polêmica da Netflix fez que é tirar a sua própria vida mas isso só acontece uma vez se você não acha solução você tem que saber que todas as coisas ruins vão acabar mas as coisas boas vão acabar junto com as coisas ruins então se você passou por essa situação ou está passando procura ajuda tenta ser forte a única pessoa que pode tirar do fundo do poço é você mesmo você tem que ter força para saber que existe um mundo muito maior lá fora e que o colegial vai acabar e aquelas pessoas que tiravam tanto sarro de você vão se tornar nada porque elas não vão ter essa experiência de vida e você vai ser uma pessoa muito mais forte que vai poder ajudar os outros e vai saber o seu valor no mundo agora vamos falar um pouco da série fiquei um pouco emocionado mas eu comecei a assistir 13 Reasons Why na Netflix eu odiei o primeiro episódio eu falei vou parar não sei se é porque eu me identifiquei muito com a história ou se é porque eu não gostei da maneira como a história é contada eu achei o ritmo muito lento eu não gosto de história que não é linear então ficou muita coisa confusa assisti o primeiro episódio parei falei não vou mais assistir e dei uma segunda chance para a série e eu me apaixonei por 13 Reasons Why é uma série polêmica é uma série que é crua é bruta a gente vê uma pessoa passando por uma situação tão horripilante que muitos de nós já passamos mas talvez não com a mesma intensidade ou a gente conseguiu superar mas é uma série que consegue dar um tapa na cara da população e por isso muita gente talvez não esteja gostando dela mas eu amei de paixão apesar de eu ter ficado extremamente depressivo com os acontecimentos da vida da Hannah Baker a série é baseada no livro Jay Asher lançado em 2007 que não fazia tanto sucesso até a Netflix comprar os direitos de adaptação e se juntar com a Selena Gomez que é uma das produtoras e eles decidiram transformar essa história em 13 episódios que dá aproximadamente 12 horas de série eu acho o ritmo bastante lento esse é um ponto negativo da série mas o desenvolvimento dos personagens em contrapartida é maravilhoso a gente não tem um vilão ou um mocinho a gente tem adolescentes que estão perdidos na vida e com isso eles acabam magoando outras pessoas mas eles acabaram magoando uma pessoa que não soube lidar com tudo isso mesmo porque ela sofreu com a escola inteira com coisas tão absurdas e ela acabou tirando a sua própria vida por não aguentar passar por todo esse processo de humilhação de desespero e a gente vai vendo a história a partir dos áudios gravados pela Hannah Baker ao longo desses três episódios ela deixa sete fitas para as pessoas que magoaram ela incluindo o Clay que era o crush dela coitado e ele vai passando por todos os acontecimentos e vendo como a menina sofreu e como ninguém estendeu a mão para ajudar ela o elenco da série é sensacional a Katherine Langford que interpreta a Hannah ela consegue passar toda a emoção da personagem todo o sofrimento e ao mesmo tempo ela tem uma carcaça isso é muito interessante quem sofre bullying que a gente coloca uma carcaça para não deixar as pessoas verem que a gente está chegando no fundo do poço e ela consegue transparecer isso na série muito bem apesar de ela estar destruída por dentro ela consegue ali passar uma cara de que nada está acontecendo para que as pessoas não saibam que ela está cogitando tirar a sua própria vida outro que dá um show é o Dylan Minette que fez Homem nas Sombras e também vários outros filmes pequenos mas aqui ele está demais ele tem cara de ser um menino bonzinho bobinho e ele sofre junto com a protagonista porque é ele que vai ouvindo todas as citas que ela deixa e é ele que decide fazer justiça com as próprias mãos depois que ela se mata outra atriz que merece destaque é Kate Walsh ela fez Grey's Anatomy muita gente vai se lembrar dela é um interpreta mãe da protagonista que se matou e é legal ver a desconstrução da personagem imagina você perder um filho com 17 anos que tem uma vida inteira para lá à frente porque ele sofria bullying na escola e ele não queria te contar porque ele estava sofrendo e às vezes contar para os pais é pior ainda porque você acha que os pais vão achar que você realmente é anormal uma coisa que não faz sentido mas na cabeça de um adolescente de 17 anos é exatamente isso que se passa e a Kate ela dá um show em cena porque ela consegue passar como essa mulher vai se destruindo depois que a filha morre a gente vê antes e depois ela acabada sem maquiagem é muito legal isso é uma série muito forte as cenas gráficas os primeiros episódios eles vão mostrando como é o processo dessa menina de desistir da vida então a gente não tem uma ideia tão forte até o momento que a gente vê ela se matando mesmo e é o pior episódio da série lá para o final porque a gente vê as cenas gráficas e elas são muito fortes muito, muito fortes e é aí que a série consegue destruir a direção da série é outro ponto muito alto do Tom McCartney de Spotlight que já ganhou um Oscar ele consegue entregar episódios muito sucintos muito bem dirigidos o estilo da narrativa dele é muito legal porque ele consegue passar o universo desde adolescentes e muita gente vai achar que o que ela passava não era nada tão forte mas para uma adolescente de 17 anos aquilo pode sim destruir uma pessoa e várias Hannah Baker já devem ter se matado pelos mesmos motivos ou até por motivos muito inferiores porque para cada pessoa tem o poder de lutar contra aquilo de uma maneira e tem gente que não consegue lidar com tais fatos é uma série crua é uma série bruta é uma série autêntica conseguiu me conquistar se você assistiu os dois primeiros episódios e não gostou dá uma nova chance a série engata a partir do terceiro episódio tem alguns furos de roteiro que eu não gostei por exemplo a mãe dele pega o caso ela é advogada mas ela não vai pesquisar e descobrir que o filho trabalhava com a menina que se matou então tem vários furinhos de roteiro mas isso é normal numa série no geral é uma série que merece ser vista merece ser debatida é uma série muito polêmica gerou alguns comentários de um psiquiatra do Brasil que falou que as mães não deviam deixar os filhos assistirem porque se uma criança está vulnerável e assiste ela vai achar que o suicídio pode ser romantizado eu entendo ele porque quando você está na pior você não sabe qual é a solução mas acredite se você é uma dessas adolescentes não faça isso porque provavelmente não vai ter um clay para ouvir todas as suas fitas e se importar com você a vida é sua é única e você tem que lutar por ela 13 Reasons Why é mais um acerto da Netflix é uma série que merece ser vista não perca não perca por mais que seja uma série com uma pegada mais teen é um assunto que até na vida adulta você vai acabar enfrentando aí bullying no trabalho e se identificando um pouco com a protagonista a nota é 9 desculpa por ter dado meu relato aqui mas eu achei que era o momento certo eu nunca tinha contado isso para ninguém e é uma coisa a ser debatida é uma coisa o bullying na minha época não existia palavra ou termo aqui no Brasil e depois que o bullying começou a ser debatido nas escolas eu acho que melhorou muito para as minorias para os homossexuais para os negros para as pessoas acima do peso que sempre foram um motivo de chacota na escola por crianças que estão sofrendo também e elas querem ver os outros sofrendo mais do que elas porque elas acham que elas vão triunfar fazendo isso então a adolescência é um dos períodos mais tristes da vida para algumas pessoas e pode acreditar depois que você passa ele se você sobreviver a vida fica bem melhor um beijo até o próximo vídeo 13 Reasons Why nota 9 econtinou todos todo é nós estamos tão